E foi lançado na última quinta-feira, dia 17 de dezembro, a segunda edição da revista Citiesbook Santo André, que insere a cidade no contexto nacional e internacional de atração de investimentos. O ABC da BC esteve presente e falamos com Beatriz Barbosa, que é relações governamentais do projeto Citiesbook, também com o secretário de desenvolvimento e geração de emprego de Santo André, Evandro Banzato, além de empresários da cidade. Confira. Olá, sou Beatriz Barbosa, gerente de relações governamentais aqui do projeto Citiesbook. Fala pra gente o que é o projeto Citiesbook. Claro, é o projeto Citiesbook, estamos realizando aqui a segunda vez no município de Santo André, é uma super alegria pra nós, mas basicamente é uma iniciativa na área de marketing de cidades que visa promover municípios pujantes do Brasil e de outros países também, que tem uma política de atração de investimentos, que tenha todo um aparato pra receber investidores. Então o projeto conta em detalhes como investidores podem ampliar seus investimentos aqui na cidade ou também ter oportunidades de contratar mão de obra local, enfim. É uma iniciativa pra levar o nome de Santo André não só pra fora do Brasil, mas também pro mundo. Hoje a gente sabe a importância desse network, podemos chamar assim, né? Com certeza. Como vocês da revista observam hoje nesse nível internacional? Ah, perfeito. O networking é tudo, né? Então muitos dos investimentos, eles são tratados ali nas câmaras de comércio de vários países. Então assim, o material vai pra consulados, vai pra câmaras de comércio. Então assim, uma oportunidade, um cartão de visita da cidade pra realmente apresentar Santo André pra aqueles que queiram vir pra cá. O networking hoje, nesse contexto de pandemia, ele faz toda a diferença. Tanto que aqui a gente tá reunido com grande parte do PIB aqui da cidade, né? Os presidentes, enfim, de empresas importantes aqui de Santo André. E é isso que faz a diferença na hora de fechar o negócio e de ampliar os investimentos. Hoje, vocês não atuam só em Santo André, né? Observei lá, levantando, tem diversas outras cidades, né? Como que funciona esse roteiro que vocês fazem? Claro, geralmente a gente tem um departamento de estudos que faz o levantamento aí de todas as cidades que tem programas de investimentos, que estão buscando essa atração de investimentos. E com base nisso, a gente faz uma seleção das cidades que são aí os orgulhos do Brasil e trabalhamos com essas cidades pra promover o Brasil. Já o professor Daniel Contro, que é diretor do Colégio Ulisse ao Jardim, falou da importância de apoiar o projeto e, claro, dos desafios que as instituições de ensino estão enfrentando neste momento de pandemia. É um cartão de visitas da cidade. Somos colaboradores do projeto e, com muita alegria, então, estivemos aqui hoje junto com um grupo de empresários, toda a administração do prefeito Paulo Serra. Tem sido uma administração dinâmica, reta, de resultados, resgatou o vigor, a vitalidade da cidade. E a boa coisa que nós temos pra comemorar é que o nosso futuro será melhor do que o nosso passado, do que o nosso presente. Eu sou de uma escola e, como tal, estamos vivendo um ano de grandes desafios. Em especial, porque as crianças estão sendo privadas, da forma como as coisas se organizaram no Brasil, em muitos países, o drama da pandemia. Infelizmente, as crianças tiveram que ser privadas, das aulas, do convívio, com grandes prejuízos, indiscutivelmente. Mas nada que não possa ser recuperado. As crianças, elas são muito receptivas, elas também aprendem muito rapidamente. E a expectativa é que o ano que vem, pelo menos nós tivemos numa entrevista recente com o secretário Rosieli, as grandes escolas brasileiras, as paulistas, as paulistanas tiveram com o secretário, e tem uma expectativa muito positiva, muito boa, de que agora, em fevereiro, nós voltemos, salvo uma piora do quadro, uma piora dos indicadores, voltemos em forma de rodízio, talvez ainda, e com muita chance de, em abril, a partir de abril, as aulas totalmente presenciais. Então, num primeiro momento híbrido, e mais à frente, com aulas já 100% presenciais. Alguma defasagem houve? Não se desesperem. O cérebro humano, o cérebro de uma criança, dá respostas extraordinariamente surpreendentes. Elas vão recuperar, e nós vamos colocar essas crianças, com trabalho, com amor, com muito profissionalismo, no melhor dos seus potenciais, para brilharem na sua geração, no seu tempo, e serem úteis à nossa cidade e ao seu tempo. Um prazer estar aqui com vocês. Secretária, fala para a gente qual é a importância, principalmente na comunicação, levar o nome de Santo André internacionalmente. O Daíra, a gente fica muito feliz de ter uma revista em várias línguas, porque é o material que falta, quando algum secretário, algum empresário vai para fora. Não é sempre que a pessoa está disposta a ver algo digital. A gente sabe que a gente está na era digital e tal, mas quando vem alguém nos visitar na prefeitura, é legal dar alguma coisa para a pessoa levar? Ela gosta de folhear ainda. Então, a importância é tremenda, porque a gente atrai mais emprego, a gente atrai mais investimento, e, obviamente, consequentemente, geração de emprego. E é um portfólio da cidade. É um grande portfólio da cidade. Tudo o que a gente fez de bom nos últimos anos está aí, e custo zero, que para a gente a parceria da iniciativa privada é fundamental, porque fica um material de altíssima qualidade, na altura do que o Andréense merece, e os empresários também, sem custo para o município. Bruno Patriani, que é diretor da construtora Patriani, falou da importância da revista como um cartão postal do município, em que a construtora está instalando a sua nova sede. Bruno Patriani, da construtora Patriani, e obrigado ao portal ABC do ABC. Para a gente é uma honra poder falar um pouquinho com vocês, dividir um pouquinho da nossa satisfação, do nosso entusiasmo de participar, mais uma vez, com a CITSBOOK, que é um cartão postal da cidade, e a cidade de Santo André vem encerrando o ano de 2020, que não foi um ano fácil para ninguém, mas vem encerrando o ano de uma forma muito séria. E para a gente participar do cartão postal da cidade é super importante, a gente que está cada vez mais inserido na cidade, a Patriani tem oito anos, desde 2012, no mercado imobiliário, e estamos com sede agora, inclusive, em Santo André, a partir de março do ano que vem, e para a gente participar de uma cidade que vem buscando fazer trabalho sério, fazer um trabalho de desenvolvimento, buscando emprego, buscando desenvolvimento, para a gente é um prazer, e temos certeza que a gente escolheu a cidade certa para afincar os pés cada vez mais. Qual a importância dessa descentralização, não mais regional, e sim já em todo o estado da Patriani, com diversos empreendimentos? É, temos empreendimentos em Santo André, no ABC, né, como um todo, principal porta, mas no interior paulista também, como Sorocaba, Campinas, Atibaia, São José, com alguns empreendimentos também. Eu acho que público tem para todos, né, cada produto no seu perfil, temos produtos um pouquinho diferentes no interior do que os aqui de Santo André, mas cada um deles seguindo a característica, e a gente fica super feliz de performar bem em todos, são cidades que a gente escolhe a dedo, porque a gente poderia escolher, entre N cidades a gente escolhe meia dúzia, até 100 quilômetros ao redor da cidade de São Paulo, mais ou menos isso. Mas onde nós mais temos, aqui em Santo André, e no interior paulista, em Campinas, uma cidade grande também, no meio de duas rodovias, uma cidade importante, próxima de São Paulo, tem a sua importância, e eu acho que as nossas torres também buscam tecnologia, sustentabilidade, são produtos desenvolvidos, pensados com carinho, e que Santo André também, como todas as outras, vem absorvendo. Então a gente só fica muito grato para a cidade, e obrigado Santo André, obrigado Prefeitura, obrigado secretários, e a Patriane fica feliz em participar e ser mais um parceiro da revista. O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, falou da visibilidade que a revista traz para o município, principalmente na geração de empregos e investimentos. Falou também das ações que a cidade vem realizando para a desburocratização da coisa pública, além dos desafios para 2021. Fala para a gente hoje, qual que é a importância na questão de geração de emprego, economicamente, a revista em Santo André. Tudo aí, boa noite, obrigado a todos que nos acompanham pelo ABC do ABC. Esse é o nosso grande cartão de visita de Santo André, a segunda edição do Cities Book, esse ano uma versão trilingue, português, inglês e espanhol, e também com algumas citações em mandarim também. Então, uma noite de muita alegria, apesar das dificuldades em função da pandemia, a gente conseguiu trazer boa parte aqui dos anunciantes da revista, que foram os responsáveis por viabilizar. Importante destacar, essa foi uma parceria com a cidade de Santo André, poder público, não houve recursos públicos envolvidos aqui nessa transação, a gente só colocou o pessoal da editora em contato com as grandes empresas da cidade e negociaram aí, então, anúncios na revista que foi possível viabilizar isso para a cidade. Esse, como eu disse, um grande cartão de visita, sempre que a gente recebe grupos vindos de fora, pessoas querendo investir na nossa cidade, aqui as pessoas encontram, então, boa parte das nossas riquezas e dos nossos potenciais. Então, é com muita alegria que a gente chega nesse final de ano com um excelente produto como esse à disposição dos empresários. O senhor citou, no discurso do senhor, a importância, além da fala agora, de visitas de empresários de outros países para Santo André, tendo em vista o destaque que a cidade tem hoje em dia. É isso, né? Sim, essa revista, tanto os anunciantes quanto o poder público e a editora, inclusive, a gente distribui essa revista nos principais centros acadêmicos, nas principais associações, entidades de classe, distribui para os principais empresários da cidade. Então, as pessoas começam a realmente ter a real noção do que é o potencial de Santo André e de toda a região do Grande ABC. E isso é fundamental para a atração de novos investimentos e geração de emprego e renda, que está no nosso DNA, né? Como eu disse agora há pouco na apresentação, hoje, no desenvolvimento econômico, nós trabalhamos em três pilares, que é melhorar a competitividade das empresas, melhorar o ambiente de negócios e qualificar a nossa mão de obra e capacitar os nossos cidadãos. E esse grande cartão de visita nos ajuda a mostrar todos os potenciais e todas as riquezas aqui da cidade de Santo André e todo o Grande ABC. Santo André deu um passo muito importante ao longo dos últimos dois anos. Nós implementamos a ferramenta Acto no Departamento de Controle Urbano. Hoje é possível a aprovação de um projeto de um prédio, por exemplo, em até 30 dias, com toda a desburocratização que a gente fez. Hoje todos os processos tramitam de maneira digital. O prefeito Paulo Serra lançou o programa Papel Zero, então esse é um dos braços do programa Papel Zero. Nós temos também uma lei de antenas que foi aprovada que é para melhorar a nossa infraestrutura e atrair novas tecnologias para a nossa cidade. Então, lei de incentivos fiscais, a desburocratização, ferramentas que estão sendo implementadas e que, como eu sempre gosto de dizer, esse recado foi dado de uma maneira muito clara pelo nosso líder, prefeito Paulo Serra, a todos os secretários. Nós compartilhamos desse objetivo comum com toda a nossa equipe e estamos trabalhando com muito planejamento e muito afinco para facilitar e desburocratizar a vida do cidadão e, principalmente, daqueles que querem investir na nossa cidade. desafios 2021 para a geração de emprego? Desafios, a geração de emprego é fundamental, o prefeito Paulo Serra tem deixado isso muito claro, são duas pontas que a gente vai ter que trabalhar com muita intensidade, que é a educação e o desenvolvimento econômico. Educação para recuperar boa parte do prejuízo que ficou e dos problemas que surgiram em função da pandemia e também o desenvolvimento econômico pelos milhares e milhões de desempregados que ainda existem no nosso país, ou seja, continuaremos trabalhando com muito afinco para atrair esses novos investimentos, gerar emprego e renda, desburocratizando, simplificando, agilizando, qualificando e integrando e mantendo uma palavra que é chave na nossa administração, que é a conexão. Precisamos estar conectados com as academias, com as instituições de ensino, com as associações de classe, com os empresários e com o cidadão para que juntos a gente possa entregar e plantar e entregar muito mais.